Caracos podres, criam carinhos sem fazer sucesso. E toda essa razão de todo esse sucesso é que, além de nós sermos muito feios, é que nós não sabemos tocar. Ser muito feios não tem muito conselho, pelo não saber tocar, pode entrar numa escolinha de música. E seguindo esse conselho de um sábio tibetano, ex do camarada Capitão Caverna, entrou numa escolinha de tímpanos. Tímpanos e hoje, depois de muitos estudos, dá aulas para a Sinfônica de Londres. Demonte a sua habilidade musical. O camarada Michel Estamatópolos, seguindo o conselho desse grande sábio, entrou para uma escolinha de arpa. E agora é professor titular da Sinfônica de Berlim. Faça uns arpejos! Muitos arpejos! Que bonito! Esse é um virtuoso da música! Daí nós ficamos preocupados, porque todo mundo sabe tocar, ele sabe tocar, ele também. Tudo virtuoso da música. Daí nós, isso não vai descaracterizar essa banda louqueira. Daí tivemos que encontrar alguém que não sabia tocar. Daí a gente pegou, entrou em contato com a Fundação Casa Antiga Vermelha, e ele falou, A banda para a gente, o menor carente, o menor carente, o menor carente, o menor carente, o menor carente falou assim, ó, eu vou ensinar vocês a tocar bosta nova. A banda para a gente, quem quer saber? O menor carente, o menor carente, o menor, você é um bom dia, você tá respirando. A magia de graça é a menina que vem... Não, 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 não... Tá bonito! Tá bonito! Nós prometemos a todos, ainda vamos aprender a tocar! Vamos tocar mossa nova! Ainda a ver se apresenta o carro 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 Tamo pacito pela porta da porta Que te Assistancem, o carro Ainda a ver se apresenta o carro Ainda a ver se apresenta o carro Ainda a ver se apresenta o carro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL